Música 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 Essa pesquisa aponta que homens Passam em média 8 horas por ano Escondidos no banheiro por paz e sossego Vê se isso existe Oxe, eu mesmo não acredito não A conversa dessa é nada um negócio desse Oxe, mas a senhora acredite em qualquer pesquisa Que ainda não consegue ficar sempre Todinha no banheiro, fecha aí a porta que eu tô me concentrando É, tá bom Música 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 Ele vai ver só, eu não vou Falar com ele durante a viagem inteirinha Ele pode implorar Pra eu falar com ele, eu não vou falar Música Música E ainda acha que tá certo Senhor que paz Que viagem maravilhosa Tranquilidade Olha que glória Obrigado Senhor Calaste o inimigo que habita na tua serra Música Música A pessoa que inventou o relógio Como é que ela sabia a hora? Ela que inventou a hora? Ou ela olhou pro céu e decidiu a hora que ela queria? E se agora não for meio dia? Se agora for meia noite? E se 3 horas da tarde na verdade foi 3 horas da manhã? E porque que a do Japão é diferente da do Brasil? Será que cada um tem sua hora? Música 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 Sai de baixo de mim Música Era ser pra eu Broa, dá pra se salvar de um incêndio em uma casa? Dá Como broa? Me explica É só correr pro banheiro e ligar o chuveiro Eu nunca vi ninguém morrer queimado tomando banho O miserável é um gênio Tu é quem mano? Tu tá ficando doido? Música 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 Eu gosto de carboidrato Música 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 Me pega assim, assim, ok? Vem, vem, vem Vem aqui, vem aqui Vem aqui, papá Vem aqui, papá Vem aqui, papá Vem aqui 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 Pronto, chegamos Obrigado Ma senhora Obrigado, quem é senhora? A corrida deu cento e vinte reais Eu sou idoso, eu tenho direito, meu filho, eu não pago nada Bora lá se comer. E você, cidadão? Você vai pagar por ela? Não, eu sou o acompanhante dela. Você é minha mãe biológica? Não, eu sou o acompanhante dela. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida? Moço, sabe onde esse aí vem de refrigerante? Tença a respeito, sua calanda seca. Tença a respeito, sua dinossauro pré-histórico. Amor! E agora aí? Ela tá chovendo. Vixe, e agora? Eu tenho ideia. Eu sou o melhor. Ela com o filtro. Mostra aí. Agora mostra ela sem o filtro. Valente! Valente, meu pai eterno! Minha Nossa Senhora da Conceição... É a mesma? É a mesma? Com o filtro. Engana ou não engana? Não, o cabaça se apaixona, né? O cabaça sai longe de longe. Aí quando chega perto... A lei de Nossa Senhora! Essa vez a minha estrela guia Que andaria Se alguém que tá